Então, não tenho tão boas notícias. Ainda não tive retorno da maioria dos problemas discutidos no último talk. Já foram todos reportados, mas infelizmente a HBS ainda não deu um retorno mais concreto, né? Então... Nesse vamos discutir a pauta, né? Conversar um pouco sobre o que vai acontecer no próximo mês, já que ainda não tem nenhuma solução para os problemas. O problema de instabilidade já está sendo verificado. Só que ainda não tem uma previsão para ser corrigido. Tudo bem aí? Então, eu queria que cada um falasse um pouco sobre os problemas do servidor. Eu acho que tem um de cada servidor aqui, se eu não me engano, tem. Começando pelo... Sim, tem. Você quer dizer o que está de problema relacionado geral ou algo mais específico? Não, o Alastar. O que está faltando de item, o que você sugere como evento para o Alastar. É do Alastar o seu, não é? Isso. Ah, eu acho que o meu é geralmente o que deve estar nos outros também, porque faz muito tempo que eu tenho um evento que deu bastante PRPO para a gente tentar refinar 7, coisa do tipo... porque deu bastante arma ARC, mais 15, a gente passou os adicionais, hein? É muito difícil deixar mais 12, baú de XP, e itens também, digamos, no caso, ABS com adicionais bons, que faz tempo que teve um evento desse aqui no Alastar e tem poucos no jogo de adicional de ABS. Então, em março vai entrar um evento para iniciantes, com sets mortais e alguns itens para mortal, para iniciantes mesmo. Ah, na minha parte, só isso. Se quiser passar para o próximo... Formiga, quer falar alguma coisa? Bom, eu vou falar com um problema que está sendo no Sepira, que estão acabando com os jogadores. Questão do hack. O hack hoje está, como é que eu posso te dizer, está destruindo o jogo. Sabe por quê, Lara? Agora, é o seguinte, hoje os caras pulam muro, pulam guerra, pulam... faz tudo. Hoje o hack manda no jogo, sabe? Isso. Ah, cara, tipo assim, tá... Tipo assim, o boss está bugando, tá ligado? Aí os caras logo de hack lá, não deixa a gente matar o boss lá. Guerra, quefra, tudo onde é que você vai tem hack. Upi. Isso, isso é uma coisa que eu não concordo com o jogo. Gente, sobre o boss, o verinho, de que você está falando, né? Então, quem ativa é o pessoal mesmo da guilda. Agora fala, ah, bugou, mas alguém... Responsabilidade, responsabilidade. Exatamente. Esse mês mesmo eu tive um par problema sobre a questão de membros infiltrados em outra guilda, mas eu continuo mantendo a mesma posição do resto da equipe. O Lara, a questão é o seguinte, então o Sepira praticamente acabou, não existe mais guerra, não vai ter guerra, porque, primeiro, se você recruta, você toma ban na guilda. Se você não recruta, você não tem a menor condição de enfrentar ninguém na guerra, porque se você for com 10 sharks, seja, os hackers te tiram, te matam e te tiram, e você não ganha a cidade. Você termina a guerra sem membro lá e você perde. Ou seja, o Sepira já tem dois resets que não acontece nada. Não tem guerra, não tem nada, só entra quem o pessoal deixa. A legendária tomou um ban, você... Tudo bem, mas eu acho que vocês deveriam analisar melhor a questão da legendária do servidor 5. Ela é dona do servidor 5, tomou um bom, porque um chá... Questão de guilda particular, não vou falar aqui. Não, não, eu não quero que você resolva particular, não. Eu estou falando em modo em geral, pode acontecer com qualquer uma. Mas, no caso, ela é dona do servidor 5 e um chá foi pego no servidor 3. Qual o benefício que a guilda teve? Nenhuma. Vocês deram ban em uma guilda que era maior, então, do Sepira, com 3,200 de fame. Entendeu isso que eu estou te falando? Eles estão infiltrando e dando ban à guilda. Não tem mais, mais, mais. Não, 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 não foi bem isso, não, meu filho. Aí que está o problema. O GM, ele puxou o log, vê onde que o cara estava. Aí o bonitinho nem está participando da guerra, nem foi sumonado para a guerra. Ele desloga e, de repente, chega no canal 5, aí depois, vai para o 3. Não é assim. Ah, deu ban, tem que saber da história completa. O chá que deu ban, estava no servidor 3, nada a ver. Não vou falar de caso particular, mas essa guilda não foi incorreta, não. É o que eu estou te falando, foram três grandes, a máfia, a pegação e o legendário, mas não vem em questão e tal. Mas o que eu estou falando é o seguinte, não vai ter guerra mais no Sepira. Isso é o que eu estou falando e o que os outros líderes estão falando. Não vai existir mais guerra, porque se não recrutar, os hackers não vão deixar ter guerra. Tem hack, hoje, em todas as línguas, tem hack, todo mundo tem, ou um membro ou outro, alguém tem hack. Não vai ter mais guerra no Sepira. Isso aí você pode ter certeza. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Deixa eu te explicar uma coisa. O vídeo acabou então, mãe. Deixa eu te explicar uma coisa, dá licença, então, vou falar. Pode, tá, lá. Agora, era muito simples, antigamente, os caras falaram assim, Ah, geme, ele estava na minha guilda, estava usando o hacker, ah, geme, mas não é minha culpa, eu não sabia. Aí, tipo, só o cara levava ban, a guilda continuava com benefício. Assim, é muito simples, o líder fala, ah, não sabia que o cara ia fazer isso, só o cara está lá, fazendo coisa para a guilda receber benefício, está usando o hacker. Ah, mas ninguém sabia que o cara era malvado. Mas, mesmo assim, o benefício cai na guilda, eu não acho isso correto, gente. Concordo, mas, o Lara, o Lara, o que está acontecendo é o seguinte, não precisa a guilda estar sendo beneficiada ou não para ser punida. O que acontece? Se um chá da guilda X pula no boss Beriel, mas não chega a matar, alguém dá enter no nome, a guilda toma o ban. Ela não foi beneficiada em nada, eles estão fazendo isso, eles estão infiltrando o chá, só de pular e estar lá dentro, vocês estão dando ban na guilda, sem ter nenhum aproveitamento. Isso é o que eu estou pedindo, eu queria que, tipo assim, se tivesse o aproveitamento, desse ban no chá, remover esse aproveitamento que ela teve com aquilo, mas não punisse a guilda. Vocês têm condição, se uma guilda roubou um boss, aí sim você dá ban na guilda, porque aí sim ela teve um aproveitamento, você dá ban na guilda, tudo bem. Mas, se ela não chegou a roubar o boss, para que vocês vão punir a guilda? Mostra que foi alguém que pulou justamente para prejudicar a guilda. Tudo bem, mas o cara foi recrutado por quem? Me fala, como é que ele entrou na guilda? É o que eu estou te falando, Lara, se não tiver o recrute, não tem jogo, acabou então, então o ídia acabou, se não tiver recrute, para que você vai recrutar então? Para que você vai em guerra? Você não tem chá para em guerra. Guilda nenhuma nova vai poder começar o jogo então, porque para começar você tem que recrutar. Não tem como você confiar. Tudo bem, mas tem que recrutar os líderes, o cara não entra sozinho na guilda, gente, é isso que eu estou falando. Então, Lara, você tem que entender alguma coisa com você. Lara, peraí, deixa eu falar, ô Léo, deixa eu falar. Ô Lara, você criou uma guilde hoje, você está querendo crescer, você tem que recrutar, você não consegue ver quem é a pessoa sem estar presente, conversando com ela. Uma pessoa em outro computador, a pessoa vai lá e se passa com boazinha, tem um chá bacana e tal, e depois ela vai lá e te prejudica. Não tem como. Então vai ficar só, as grandes vão ficar, as pequenas vão, não tem como você começar do zero, então uma guilde não consegue ser formada então do zero, porque se ela for recrutar, ela vai tomar ban. Uma semana que ela pega o servidor, ela vai tomar ban. Vamos acordar com o que você está falando. Eu não posso recrutar, tipo, vai, cria agora uma guilde para entender mais ou menos o raciocínio dele, eu acabei de criar uma guilde. Como eu não conheço ninguém, eu não posso ser ninguém no jogo. É isso que ele está querendo dizer, eu não posso ser ninguém no jogo, porque se eu não conhecer aquela pessoa ao ponto de fazer o que vocês estavam querendo dizer, você é equipe de GM, e recrutar as pessoas, se eu não conhecer ele, eu não vou recrutar. Então, como eu sou novo, eu não posso criar uma guilde para combater as guilds atuais, porque se eu recrutar um monte de gente, algum, pode ser algum infiltrado, da própria guild grande, e eles vão lá, vão usar um hack numa conta qualquer, e a minha guild vai ser punida, tirando e deixando as guilds grandes lá. Ou ao contrário, a guild grande pode ter poucos charles, conhece bastante gente, alguém está aí, virou ele infinitamente da noite para o dia dele, eu não gosto mais de você, mas se finge e conhece o cara, várias vezes, entra na guild, aí entra na guild, pula de hack, aqui em cima do muro, de madrugada, ou qualquer hora, a guild vai ser punida com um aproveitamento de bug, porque tinha um char lá com o hack, ele pode alegar que ia matar um beliel, alguma coisa do tipo, ou pula e fica pulando de hack, qualquer coisa, e punha a guild a vida inteira, aí ele não loga mais a conta. Vamos organizar isso, está muito bagunçado um todo, não conseguindo nem responder vocês, pelo amor de Deus. Calma aí, formiga, aí ele não consegue logar na conta, aí o cara não loga mais a conta, o que acontece? O certo seria o líder, logar com o líder, com o sub, e que cara esse personagem, para provar a sua inocência, digamos assim, de que alguém falou, ó, tem um cara fazendo coisa errada, vai lá e fica esse cara para tentar minizar... Isso aí que você está me falando, está parecendo muito uma guildazinha, de uma pessoa que... Ah, ele é sempre inocente, é tipo, a guilda faz umas 300 mil coisas, já deve estar na sexta, sétima guilda dele, e é sempre assim, ele tenta fazer alguma merda, se o cara pega, tipo, alguém fala, vou denunciar, aí ele pega e fica o cara, tipo, é muito fácil isso, entendeu? Você vai para a... Não, peraí, deixa eu concluir, deixa eu concluir agora, já deixei você concluir, agora você vai me deixar concluir. É muito simples falar assim, ó, vamos para a guerra, tem 300 chars da sua guilda em cima do muro, e você fala, ah, mas eles não estão matando ninguém, mas eles estão no campo de guerra, o sistema do jogo vai considerar eles, quem que vai ganhar? É muito simples isso, né? Ô Lara, mas ninguém chega a ser tonto, de chegar e colocar membro seu em cima do muro, não, muro... Então, você não é tonto de deixar alguém membro da sua guilda em cima do muro, mas você também não tem controle sobre os outros. Então, mas está acontecendo isso, eu estou na guerra lá, e um chá da Legendário pula lá no muro, e vocês dão ban, ninguém ia colocar um chá da guilde lá, não, se fosse para colocar, ia colocar sem guilde, mesmo assim, se escair, muita coisa que não deveria. Então, outra coisa, gente, pode falar, pode falar, fala aí também. Outra coisa, Lara, uma coisa que eu quero que o jogo melhora, até para a comunidade do jogo, é um, boss deride tinha que ser restrito, só lida e sub, entrar, sabe, Lara? Uma coisa que eu quero que vocês mudam, é, não pudesse entrar membro, não pudesse, não pudesse ativar boss, porque a questão do boss hoje, quem, a pessoa, hoje, o hack, usa, é no boss, tá ligado? Tipo, se o boss, depois vai guerra, acho que o boss, seria, seria uma coisa restrita, só lida e sub, podia ativar ou entrar. É a mesma, cai na mesma questão do recrutamento, o cara está dentro da guilda, ele pode ativar, gente, eu não entendo isso, vou falar uma coisa agora para vocês, eu não entendo isso de guilda, vocês falam, são tão unidos, isso, que é isso, e aquilo, e não tem controle nenhum, sobre os outros caras, aí fala, ah, fulano é infiltrado, você não chama alguém para o seu cã, de qualquer jeito, assim, infelizmente, para ganhar uma guerra hoje, você precisa recrutar quem você conhece, quem você não conhece, pela questão da própria falha do jogo, que é os hackers, você tem que recrutar quem você conhece, e quem você não conhece, também, se você quiser ganhar alguma coisa, só que infelizmente, de três semanas, quatro semanas para cá, qualquer guild que tenta fazer alguma coisa, está tomando banho, e vai ser assim, se o cara quiser, as guilds grandes, não, as guilds grandes, elas conseguem cair, consegue cair, e com aquela base ali, ela faz outra, igual a legendar tem para a terceira guild, e eu já sei, vai tomar banho essa semana, aí semana que vem, eu vou criar outra de novo, a gente consegue pegar fama, e boas, alguma coisa, vai tomar banho de novo, porque se a gente quiser pegar a cidade, tem que recrutar, não vai ter gê, olha, uma coisa lá, LRD, deixa ele falar, que ele estava tendo a falar, já faz um tempo, vocês já falaram, deixa ele agora, olha, sobre essa questão dos hackers da guild, eu acho que o que deve ser feito é o seguinte, se o membro, ele entrou na guerra, está usando hacker, a guild não deve ser punida, porém, o membro deve ser banido, e assim, ou a guerra recomeçada, ou então cancelada, porque assim, evita de guilds grandes, como o pessoal estava falando aí, de terem prejuízo, e também da mesma forma, evita de guilds se fazerem por inocente, e ganharem algum benefício com isso. Hoje em dia, os caras com hack estão muito espertos, hoje no Kefra mesmo, o cara logou do meu lado de invilar, aí eu estava irritando um chá qualquer lá, eu batendo o cara, aí chegou outro cara, que provavelmente é amigo dele, começou a irritar ele com OniHit, aí ele gravou e falou que eu estava usando OniHit, ou seja, se mandar para o GM, eu tenho certeza, eu vou tomar ban, vai falar que é meu chá que estava irritando, porque só tinha eu e o cara, e o hack estava de longe batendo ele, entendeu? É coisinha benção, ele tem que conseguir dar ban com todo mundo. Exatamente, exatamente. 70% do ídolo, hoje está tomando ban por causa do dupe de julho do ano passado. Isso, lá, tem que conseguir falar com você agora. De julho do ano passado, fez, não é, pode ter passado 3 anos, duplicou, vai levar ban sim, tem essa não. Então me explica uma coisa aqui. Não tem essa não, duplicou lá atrás, vai levar ban. A gente está olhando, vai ter uma ban e pronto, não tem essa, não, isso não é uma discussão. Me explica uma coisa aqui, por que que acontece o dupe? O dupe, se você não sabe, é uma falha do jogo, acontece porque o jogo, o jogo permite, é uma falha do jogo, então se você dupe, é uma falha do jogo, vocês não podem punir por causa disso, não. Cara, eu vou falar, não, agora eu vou falar, não, peraí, agora eu vou falar, vou te contar um pequeno segredo, quando acontece essa falha, o que ocorre? Uma queda de conexão. Agora, se o cara está tentando duplicar, essa queda de conexão não ocorre, e aparece no log. Então eu sei quando o cara está tentando duplicar, e quando o cara realmente caiu, tem uma boa diferença. Então não tem esse papo de, ah, é uma falha do jogo, porque deu para ver muito bem, quem aconteceu sem querer, e quem estava se aproveitando, não foi uma ou outra, foram várias, e não teve queda de conexão nesse caso. Então não tem essa de, ai, nossa, aconteceu, eu não entrei no suporte, eu dupliquei, 5, 7, celestiais, mais 13, olha, aconteceu, foi falha do jogo. Não, não tem essa. eu vou te falar, se você for banir todo mundo, por causa do duplo, ou por causa de algum item, que já passou irregular na conta, o ID todo vai rodar. Não, então, mas tipo, fez errado, fez errado, pode rodar, não tem essa não. Quem está querendo prejudicar o jogo, Gente, se duplicar o item, cara, no mínimo, você tem que ir no suporte, e no suporte, não importa, falando isso, na minha opinião, eu estou esperando a minha vez, até agora, pode falar, você que falou agora. Então, é o seguinte, hoje, a minha situação é o que, eu jogo no Sephira, não tenho dude nenhuma, e tipo assim, eu já joguei desde quando teve o close de beta, no Will, ah, cheguei no Mark, joguei, aí depois, quando abriu o Sephira, fiquei no Sephira. Então, hoje, o que eu vejo? Eu já vi líderes de guilds grande, agora, quando começou esses DCs, essa rede estável, não vou falar nomes, nada, porque isso é a comunidade, os caras tentando dupar, e eu gravei, entendeu? Aí, eu mandei na trombeta, e poxa, interessante, o cara que se paga de bom, está tentando dupar, o cara falou, não, não estou tentando dupar, daí eu voltei meu vídeo aqui no Frappes, eu vi o cara, foi no banco, deu personagem, voltou no banco, deu personagem, fez isso seis vezes, né? Aí, eu fiquei pensando, quando que o cara faz isso, normal, no jogo? Nunca? Então, o que que acontece, cara? Esse negócio de guild, defender guild, eu sou da seguinte opinião, a maioria das, guild, a maioria das guild hoje, guild grande ou não, não adianta, a maioria quer pagar de santo, mas a maioria usa hack, até os próprios líderes e sub, tem hack no PC, e acaba usando, entendeu? Não é nem às vezes os membros, eles mesmo fazem sacanagem, e eu falo isso, porque eu não tenho rabo preso com ninguém, eu sei que tem muito cara que é bom no jogo, tem líder que é bom, tem sub que é bom, mas também tem muito malandro nesse meio, entendeu? Não é só os jogadores, tem muito líder e sub, que são da malandragem, então eu concordo, tem que ser banido a guild, eu concordo, entendeu? Mas deixa eu concluir, é o seguinte, como a Lara falou ali, eu jogava ponte blanca um tempo atrás, o nosso clã tem 3 anos, aí como era feito o recrutamento? Cara, nós estamos em 12 membros, em 3 anos, eu conheço cada um, como se fosse tipo o meu irmão, entendeu? Eu não saio recrutando um estranho assim, como vocês falaram, ah, mas para ganhar guerra tem que ter 50, bom, mas daí tu vai pensar, eu quero ganhar guerra, mas também eu posso ser banido, tu vai correr esse risco, se tu recrutar um estranho, beleza, mas tu pode ser banido, eu concordo, a guild tem que ser fechada, tem que ser tipo uma família, tu tem que saber quem que está ali dentro, entendeu? É a mesma coisa, tu vai convidar um estranho para dentro da tua casa, entendeu? Eu concordo que vocês falam que é o seguinte, tipo, ah, não recrutar, pode ser que tu tenha uma desvantagem na guerra, concordo, mas é melhor então que tu demore um ano para formar tua guild, do que tu querer formar em um mês, e acabar levando ban, é o que a gente, que eu fiz no, por exemplo, no meu canal, outro jogo. Onde cada vez? Pode falar, não, já confio, eu vou fazer uma pergunta para ele, eu também jogo, tem mais ou menos 8 ou 9 anos, você alguma vez, e tem muito tempo, alguma vez você já conseguiu um gol, algum servidor? Não, não, eu nunca, eu nunca tive interesse nessa parte de guerra, assim, eu jogo mais para, para outro segmento, entendeu? Certo, então, mas o jogo, esse jogo é um jogo de guerra, é um jogo que você tem que conquistar a cidade, conquistar a coroa, conquistar o dragão, conquistar essas coisas, o objetivo do jogo, então, você não está seguindo, se você quer ficar só para brincar, fazer isso aqui, tudo bem, mas hoje, o objetivo do jogo é você conquistar a castela, você conquistar a cidade, todas as coisas, e para conseguir isso hoje em dia, está hiper difícil, e isso exatamente, com certeza, essa parte do hack, eu concordo com todos vocês, gente, consegui, está super difícil, mas isso não quer dizer, que a guilda pode usar hacker, programa, bug, essas coisas, não, mas o que que acontece, a gente não usa, a gente consegue pegar, eu tenho um vídeo, até que eu postei no YouTube, na guerra, deve ter umas duas semanas, eu sozinho, correndo os hack me matando, e eu brincando, a trombeta, foi postado, eu tenho link tudo, eu brincando, chama mais, chama mais, os caras não estavam conseguindo me tirar, com um chá, conseguir pegar, consegue, entendeu, sem, mas o que que acontece, eu ralo igual o burro, conseguir pegar, na outra semana, tomei um ban, por quê, porque tem algo infiltrado, não tem jeito, não tem jeito, eu vi mais um, eu queria falar, peraí, quem que era, pode falar logo, tipo assim, a gente, tem uma guilda, tem uma aliança, total, as pessoas, do outro lado, fazem o seguinte, isso que é injusto, eles põem, um char, em cada guilda, da aliança, quando a gente, pega alguma coisa, eles vai lá e ameaça, fala que vai pular, e vai dar ban, é o que aconteceu, com duas, três guildas, já, aqui, e eu, saí, eles mandam essa ameaça, pelo líder, não, dentro do jogo não, ninguém é idiota o suficiente, para fazer isso, né, reclamando, por que, que as guildas deles, tomaram ban, sem, sem, sem justiça nenhuma, porque é muito fácil, ir lá, pular com o char, certo, você vai lá, pula, toma ban no char, você põe aí, sim, com o card cash, nele, ele vai voltar, daqui 60 dias, com todos os itens, e o que, o que aconteceu, as guildas do outro lado, foram todas beneficiadas, por isso, é o que está acontecendo, no jogo hoje, você falou tudo, viu, porque isso aí, que está acontecendo mesmo, hoje, o cara te ameaça, a guilde consegue, tudo certinho, toma ban, aí, os hacks, que deram, quem tem que estar dando ban, as views são os caras que usam hack, quem filtra, pula e dá bom, ou seja, quem está levando o jogo, hoje em dia, quem está ganhando tudo, é o hack, é o hack, hoje quem não anda no jogo, lá, por um lado, eu concordo, é que eu tenho, é onde cada vez, é onde cada vez, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho que falar sobre a base do jogo, não dá para entender, que todo mundo falando ao mesmo tempo, obrigada, precisa ter uma base, já ter amigos, mas se for pensar no princípio, do id, o que o id funciona, sonha minha, cabe em 26 jogadores, sonha minha, e fora as outras, cabem mais 26 em casa, como é que você pode fazer uma guerra, só de amigo, com cinco membros, aí digamos, você está um ataque, nas quatro cidades, você vai com quatro char em cada cidade, aí aquele monte de máfia, junta um monte de char do outro lado lá, e ganha a guerra de você, por isso que eu, por um lado, não concordo com isso, eu não posso sair recrutando qualquer um, eu sei que tem gente que age de má fé, que alguém, ela fala, o cara age de má fé, pega o hack, vai, se usufrui a vontade, mas só que eu teria que pensar numa situação melhor, de o que fazer, em relação a isso, porque tipo, o id é constituído em 26 jogadores, dentro de uma cidade, como é que eu vou ter, cento e não sei quanto, amigos reais, amigos, amigos que eu sei que não vão me zoar no jogo, é difícil alguém ter tudo isso de base, de amigos. Tudo bem, mas você fala benefício, o char entrou sem beneficiar, a guilda, ele não matou ninguém, tudo, mas aí, deixa o personagem lá, personagem invisível, o personagem normal parado, vai contar no sistema do jogo, gente, onde que isso não vai trazer benefício para a guilda? Mas assim, Lara, você não está entendendo, o pessoal está fazendo isso para judiar, eu tenho, eu travo, mas poxa, vocês colocam qualquer cara na sua guilda? Eu, eu concordo. E eu não coloco na minha guilda principal, por quê? Porque eu sei, porque muita gente não gosta de mim, que eles vão entrar, eles vão fazer qualquer coisinha, vai para o suporte, eu vou tomar banque, nem aconteceu com dois, duas guilda de amigo meu, amigo mesmo, de oito, nove anos de jogo, que eles perderam a cidade, e até hoje, eles não sabem o porquê. Muito fácil, gente, eu entro em qualquer guilda, muito fácil, eu faço um Skype falso, ganhar confiança é a coisa mais fácil do mundo, pode demorar um mês, dois, três, mas eu consigo entrar em qualquer guilda, eu vou lá e vou banar a guilda, hoje em dia é assim, para uma coisa lá, deixa eu falar, deixa eu falar, hoje em gozinha pega, o Sky falou, hoje quem manda é os hack, hoje hack, se nós matamos cinco kefra, se quiser bacalhar nos cinco kefra, nos cinco boss, ele vai bacalhar, tá ligado, é tipo infiltrar o char lá, ativa o boss, só para bacalhar, e matar a bola com o hack, sabe, pulando, hoje quem manda na guerra, boss, jogo, é o, quero que você concorda, eu, eu acho que devia ter um, um monitoramento, tanto do kefra, porque das últimas semanas, eu ando acompanhando aí, é kefra ficando invisível, é gente bugando o boss, hoje foi bugado, acho que um ou dois boss, do Malash, isso que chama, chat infiltrado, hoje Lara, não tem como, você criar uma guild, sem, sem, sem conhecer, membro, como é que vai, como é que vai ter, sem recrute, como é que vai se criar uma guild Lara, me explica, você mesmo não consegue, ter uma guild sem recrutar, vou começar a conversar, com todo mundo de jogo, não existe isso, agora você, agora você quer que eu acredite mesmo, que todos os líderes, vão agir de super boa fé, não vai pular ninguém, não vai fazer nada, pelo amor de Deus, vai ser muito inocente, né, é muito mais tenso, você tirar o benefício, do que você banir, uma guilda toda, você banir uma máscara, porque eu to batendo a tecla, desde o começo, é justamente isso, não é, não é que você não vai punir, você pode punir, eu entrei, pulei, roubei o boss da máfia, minha guild merece ban, porque o cara pulou, e pra matar um boss, o cara demora um tempo, então pode punir a guild por isso, agora o cara só pulou lá dentro, e alguém bateu SS, não bane uma guild, por causa disso, ela não foi, ela não foi beneficiada em nada, e quando a família, até desde o começo, na guerra, na guerra, gente, boss, boss que entrou, não tem nada a ver, agora to falando em guerra, guerra o sistema vai considerar, se o cara tá, vai considerar a pontuação, vai considerar a pontuação, vai considerar a pontuação, vai considerar a pontuação, lara, 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 a mesma coisa, eu tenho, eu tenho todas as cidades do servidor 5, se eu for pular no servidor 3, qual o intuito, se eu tiver em tirar uma cidade, tudo bem, mas não foi isso, não foi a questão, entendeu, isso que eu tô falando, vocês tem que analisar melhor, questão do boss, a mesma coisa, só do cara pular no boss, vocês estão dando ban na guild, se o cara entrou, pulou no mular, com a guild merck, e alguém bateu excesso, vocês dão ban, vocês não querem nem saber, se ele evitou alguma coisa, se ele roubou um boss, se ele fez isso ou aquilo, se chegou, se concretizou, entendeu, o que ele queria, você acha mesmo que o cara vai pular, eu sei de que guildas você tá falando, e não foi só isso, se você quer falar sobre assunto pessoal, você vai no suporte, não, você tá falando da aliança do Sefira, eu sei do que você tá falando, e elas não fizeram só uma coisinha, não, eu já falei, eu não vou falar de caso particular, o líder que entra em contato com o suporte, eu explico tim-tim por tim-tim, agora aqui é sobre a comunidade, eu não vou falar sobre caso particular, quer falar do problema geral, tudo bem, mas isso eu não vou falar, né, uma guild não, são todas, tá todo mundo tomando, e eu já falei no Sefira, a partir de hoje vai ser assim, no Sefira, sabe como que eu vou jogar agora, eu vou ficar tentando infiltrar, chá, porque, infelizmente é assim, eles estão dando ban na minha guild, eu vou ficar parado, eu não vou ficar parado, eu não vou ser trouxa também, de não fazer nada, eu vou fazer, calma, 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 é, olha, eu estou online aqui no, 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 no vid, e estou vendo aqui a Sorvave recrutando, toda a guild, desde quando eu comecei a jogar, que eu conheço, que toda a guild, faz mass recruit, sempre faz, pra ir pra guerra, porque ninguém vai, quer perder uma guerra, que acontece, que, que vai definir cidade, etc, enfim, Enfim, mas é que tá, Lara, ninguém vai estar olhando quem é esse fulano, quem é esse cano, não. Todo mundo só quer saber de ganhar a guerra e vai utilizar dos meios legais. Enfim, tem gente se utilizando dos meios ilegais? Tem. Mas é aí que tá, aí que entra a participação da equipe, da equipe do ID, que é fiscalizar, olhar, sei lá, dar um suporte maior pra quando for correr guerra. Já sabe que acontece esse tipo de coisa, já fica de olho, já evita mais isso acontecer, já vê como é que realmente aconteceu, evita opinião de terceiro e sair muitas vezes, porque querendo ou não, quando você dá opinião, você coloca um pouco de si na opinião. Isso é óbvio, sempre acontece, não importa o caso, sempre é assim. Uma coisa, Lara, por que que você me falou antes, mais cedo um pouquinho na conferência, por que que um chá, eu fiz um chá lá, por que que o membro pode ativar boss? Por que que não pode ser só o sub-líder? Por que estão avacalhando tudo, estão pulando pra avacalhar, não deixando a guild que matou o Kefra, por que Kefra matar o Kefra hoje não é fácil. Por que que isso tudo que tá reclamando, o membro tem que ativar o boss? Por que ele não pode ser privado, reservado. Eles já falaram com a Robesoft que ela ainda não deu retorno, isso tem que mudar em alguma programação do jogo de quem ativa esse boss. Lara? Caiu o internet no game. Gente, peraí que eu tô conversando com o resto da equipe aqui, peraí. Tipo assim, pessoal, tipo essas coisas assim, que nem o Léo já tinha falado antes, esse negócio de alteração, tipo de como funciona o jogo, cara, não é que não tem que ser pedido, entendeu? Mas acho que tem que dar ênfase nas coisas que podem ser mudadas pela equipe, ou pelo suporte, ou pelos gêmeos, por que esse negócio de ativar só pelo líder, beleza? É uma boa ideia, é uma boa ideia. Mas cara, a Rembisoft, que é a que desenvolve, que programa, o Eid pra ela, tipo assim, é um segundo plano, ela não vai chegar lá, tudo que é um game passar, ela vai desenvolver, entendeu? Ah, porque um jogador lá quer, porque é um game quer. É difícil, entendeu? Isso é pra comunidade, pechurra. Não, eu sei que é pra comunidade. É uma ideia boa, eu também concordo. Mas você tem que entender que lá, a quem produz, lá o coreano, o Eid já foi, entendeu? É um jogo de nove anos atrás, dez anos, sei lá, que já tá defasado. Então eles não investem mais no jogo, entendeu? Em melhorias. Porque se tu for ver, tem cada bug, tipo assim, ó, tosco, de iniciante, às vezes em quest, iniciante, em mensagem, coisa assim que eles não arrumaram. Como é que eles vão querer arrumar uma coisa dessa, entendeu? Essas melhorias. Não tô dizendo que é uma ideia ruim, é excelente a ideia, é legal. Só que eu acho que a gente devia tentar achar um meio que a gente conseguisse coibir, tipo, sei lá, com mais GM on, ou com moderador on, dar esse tipo de ideia, entendeu? Sei lá, alguma coisa desse tipo. Porque sempre vai ter os hacks, entendeu? Gente, 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 gente. Para, deixa eu falar o que eu queria falar. Deixa eu concluir uma coisa. Sobre TGM on, mais tempo, é aquilo, não tem como. A gente trabalha de segunda a sexta. É um trabalho normal. Eu tenho alguns espiões no servidor. Eles ficam nas guerras, filmam tudo e me mandam. Jogadores comuns. Eles filmam e me mandam. Eu vejo quem que tá usando o hack e tudo. A gente já dá ban no início da semana. Só que aquilo, é muito complicado pensar dessa forma, sabe? De colocar... Não responsabilizar... O líder e a guilda, entendeu? Porque é o que eu entendo como líder. Não sei se vocês vão concordar. O líder, ele responde... Ele é responsável pelas ações dos... Dos membros que... Que são do clã dele. É o mesmo... Terminar é uma hierarquia, entendeu? Você não tem respeito pelo seu líder. Se você tem respeito pelo seu líder. Seu líder recebe os benefícios porque ele não pode responder... Pelos prejuízos também. Você só vê em um lado o líder. Tipo, ah, o líder é isso, isso e aquilo. E ele só fica com o lado do benefício. Eu realmente não entendo a lógica disso. Pois é. É que tipo... Uma coisa que você forma... Uma guild, isso que eu tô falando, esquece as guilds atuais, as guilds forte, base. Eu quero dizer, pensa Lara, vocês aí da equipe, pensa... Eu agora, acabei de criar um charlevel 1, passou dois, três meses, consegui virar um celestial. E eu quero criar uma guild. Eu não vou ter gente suficiente para formar essa base para tentar derrubar nenhuma cidade. Porque aquele cara que existe há muito tempo no vídeo. Então quer dizer que eu vou ter que tipo... O que eu quero dizer é... Eu vou ter que levar mais de ano para conseguir conquistar alguma coisa. Porque eu não posso sair gritando na trombeta aleatório que eu recruto qualquer um. De que por causa disso eu não vou... Eu vou poder ser banido por pessoas com mais... Quem quer fazer coisas ruins, lógico. Mas é isso que eu quero dizer. Uma pessoa não consegue criar uma guild nova. Uma pessoa que eu não vou... Aí vai no palco de... Vem se quem faz a melhor aliança. Que é errado no jogo, né? Vocês dizem que a aliança é errada. Mas infelizmente, o que é nesse caso, não vai estar falando. Aí, por exemplo, uma outra pergunta em relação a isso. Tudo bem, eu sei que o líder tem que ser responsabilizado. Até aí eu concordo. Mas uma pergunta para vocês, da um game, vocês, Diemes. O que vocês sabem sobre o id, que é uma coisa que serve para qualquer servidor. Bastardo, Lex e Filho, independente. Quem pode aliar com o quê? O que vocês, Diemes, consideram correto, bug ou não? Ou que pode ou não pode fazer em relação a guild? Uma guild vermelha pode se aliar a uma guild azul? Gente, isso da aliança entre vermelho e azul é coisa por fora do jogo. Não tem como eu ter controle sobre isso. Se os caras fazem acordo por Skype, eu não vou conseguir puxar o log do Skype, por exemplo. Isso não existe. Eu tenho acesso ao que acontece no jogo. O que eles estão fazendo por fora, eu não vou ter controle. Não tem como. É errado, mas eu não consigo comprovar no jogo. Beleza, mas se não tiver como comprovar no jogo, o que é que eu vou fazer? É isso que eu quero saber. Em relação a vocês, o que vocês consideram certo? Pode uma guild vermelha se aliar a uma guild azul? Não, não pode. Mas como você vai provar que elas são aliadas? Pelo jogo. É isso que eu vou fazer uma guild azul, uma guild azul, uma guild azul, e o líder e os subs vão lá no boss e chamam um outro membro da guild que tem um outro canal, que é vermelho, e ele doa o boss para essa guild. Isso é mais do que prova de que foi doado um boss de uma guild azul e estava as subs lá dentro, que foi doado para uma guild vermelha. Isso é mais do que prova, na minha opinião. Correto ou estou errada? Não, exatamente, porque não tem nenhuma regra que impeça que você doa, mesmo que seja para outra capa. Agora, provar uma aliança é bem mais complicado que isso, não é só uma doação de boss. Só isso não vai provar que eles têm uma aliança. Uma coisa bem mais complexa, gente, não é por causa disso, que é da band duas guildas. E outra questão que eu quero falar também. Sobre, é uma sugestão que o GM Logan já faz um tempo. É uma sugestão, ainda não é nada concreto. Bampur IP, quem concorda? Eu concordo. Eu discordo. Eu concordo 100%. Alguém aqui joga na rádio? Deixa eu só dar uma opinião aqui. Não, rapidão, só complicando. Pera aí, conclui. Gente, um de cada vez, um de cada vez, vai ser por ordem. Falou o primeiro, vai o segundo, depois vai o outro. Se não quiser falar, fala que passa a vez, porque está muito desorganizado. Vai, Copa. Tá rápido. Bampur IP, eu concordo 100%. Por causa que lan house, hoje em dia, é difícil uma pessoa jogar numa lan house. E se acontecer o caso do cara tomar um ban de uma lan house, é só ele entrar no suporte e falar que estava numa lan house e provar que ele pede aquela lan house, porque ninguém joga nenhum lan house hoje em dia. Lara, outra pergunta. Deixa eu fazer um comentário. É por ordem. Se o formiga não quiser falar, ele vai passar a vez, aí você fala. Mas deixa eu só concluir o que o Coco falou. Mas aí o ban por IP seriam também todas as contas relacionadas do cara. Inclusive, conta principal. Se ele usa o hacker numa conta noob e tudo, ele pode usar o dado falso que ele quiser. A gente vai pegar por IP e por dado relacionado. E aí depois não vai estar chorando em vela se isso entrar. Sim, concordo 100% com vocês. Isso já deveria ter sido feito faz tempo, se for aprovado. É lógico. Ban por IP. Logo com hack independente e rumo charme é ban a todas as contas. Formiga, o que você acha? Pô, ótimo. Isso concordo também com banho e tal. Mas uma coisa que eu quero reforçar pra comunidade, hoje pro jogo melhorar, é questão de guerra e boss. Tá muito complicado. Questão de hack. Então, justamente... Por que que o membro tem que ativar? Por que que o membro tem que ativar? Não pode ser restrito ao sub e o líder. Me explica. Sistema do jogo. Já foi conversado, se mantém só os líderes. Mas é um membro da guilda, é a mesma coisa. O cara tá dentro da guilda. Mas o que o membro vai fazer, Lara? Entende uma coisa. O que que o membro vai querer fazer? Ele é da sua guilda. Você coloca qualquer um pra dentro da sua casa, então. Foi o que eu falei. Guilda, você tem que ter responsabilidade quem você vai recrutar, não é todo mundo. O cara é na mesma forma que você vai recrutar a responsabilidade. É simples, vamos fazer a responsabilidade do mundo. Cara, a última coisa que eu vou falar na tela. Sky, o que você acha sobre o Ban P? Ó, duas coisas. Primeiro, a questão do Ban P P, é perfeito, vai acabar com os hacks. Só que tem uma questão. Hoje em dia tem uma galera aí que usa hack, que eles não têm conta principal, eles usam só a conta level 1. Então vocês teriam que criar uma forma também de não ser tão fácil criar a conta level 1. Porque os caras, quem usa hack, que não tem acesso principal, o cara não tá nem aí. O cara vai ficar jogando só com hack. Cria uma... Uma coisa, Lara. Ele vai lá e cria outra, cria outra, cria outra. Ou então você coloca aquele IP de uma forma que aquele IP não consiga criar mais conta, sei lá. Mas de qualquer jeito, se ele for criar um monte de conta, puxando por IP, se ele realmente tiver uma conta principal, não seja só a conta iniciante, ele vai levar bem todas as contas. Ele pode continuar criando, vai continuar levando. Uma coisa, Lara, que eu quero falar. É... A questão de GM online. GM on em guerra, GM on em boss. Isso não existe no jogo, não tem isso. Precisa ter. Nem vai existir, cara. Mas deixa eu te explicar uma coisa. GM on na guerra. Guerra é domingo à noite. GMs estão aqui de segunda a sexta, nove horas por dia. Tem escala de final de semana. Eu acredito que você trabalha, você entenda que é isso. Pois é, Lara. Pois é, a questão... É que... Dia da guerra e hora da guerra tem como mudar ou é definitivo esse horário e esse dia? É definitivo. O que você acha sobre o Banho IP? O Banho sobre IP é perfeito. Show, Lara. A questão... Ah, é o seguinte, deixa eu... Então tá, sobre o Banho IP é o seguinte. O IP do cara ia ficar bloqueado, né? Não ia ter mais acesso, né? Mas o que acontece hoje? 99% das internet no Brasil é IP dinâmico. O que é o IP dinâmico? Hoje agora o meu IP é esse aqui, eu vou botar no chat pra vocês. Beleza, tu pode banir minha conta agora por esse IP. Eu vou aqui, reseto meu modem, eu vou pegar outra faixa de IP. E alguém no Brasil, sei lá, um outro cara que joga o vídeo ou não, sei lá, vai pegar esse IP quando ele conectar. Então o Banho IP não resolve nada. Ele, tipo assim, só vai prejudicar a lan house e empresas que tem IP fixo. Mas o usuário convencional, que é IP dinâmico, ó, eu resetar meu modem agora, tu pode pegar o meu IP, ó. Eu vou resetar, vai ser outro IP. E tipo, se eu quiser usar hack, vamos supor uma, vamos fazer uma situação. Eu fui lá, pulei, prejudiquei tal vídeo com uma conta fake. O IP ficou esse aqui que eu mandei pra vocês. Aí o que é que eu faço? Eu reinicio a minha internet, vejo se eu tô com outra faixa de IP. Ah, agora eu tô. Ah, então agora eu posso logar na minha conta principal no ID. Ah não, pegou o mesmo IP. Então faço o mesmo processo. Reinicio o modem, ele vai pegar outra faixa, entendeu? Isso não funciona porque o IP no Brasil é IP dinâmico. É o que? Cada vez que tu liga o teu modem, ele pega uma nova faixa de IP. Então é sempre diferente. E outra pessoa pode tá pegando o teu IP. Aí vamos supor o seguinte, eu aqui, o pichorra, tô com esse IP. Usei hack, aí vocês me baniram. Ok, eu não entro mais. Aí semana que vem, o formiga foi lá, ligou a net dele e pegou o meu IP. Tipo, porque isso aí é randômico, é uma coisa aleatória. Aí ele não vai conseguir acessar no jogo porque o IP tá bloqueado. Entendeu? Deixa eu só explicar isso. Não funciona. Mas mesmo você alterando o IP, mantém a mesma máscara. A gente puxa pela máscara, não é pelo IP. Então de qualquer forma, todas as contas que você acessou por aquela máscara seriam bloqueadas. Não seria um bloqueio por IP. A gente vai bloquear as contas que acessaram aquela máscara. Não seria um ban IP, como dizer, diretamente pelo IP. É que eu não... Seria... Tipo, eu sei que, tipo assim, tem outros jogos que eu jogo, eu também trabalho na área de TI. Eu sei que, tipo, tem como tu pegar alguma coisa do hardware da máquina, por exemplo, identificação de placa de rede ou de HD, que daí tu bloqueia. Isso eu concordo que daria pra fazer. Mas o IP, IP que o pessoal conhece, que é o endereço que tu tem na internet, que é o internet protocol, né? Protocolo da internet. Mas não é o seu IP que vai ser bloqueado. Tanto assim, você vai puxar pela máscara, todas as contas que acessaram pelaquela máscara vão ser bloqueadas no ID. Você vai conseguir usar os outros jogos da um game e pegar e criar uma outra conta e usar no seu computador. Porque aquela ainda não foi bloqueada. Eu falo ban IP pro pessoal entender mais ou menos, entendeu? Sim, sim. Não sei se todo mundo entende sobre a parte de máscara. Ah, sim. Mas resolveria, ajudaria, pelo menos. O cara perderia as contas principais. Olha, Lara, a questão do teste que teve... Gente, ó, eu falei que era por ordem. Depois eu volto e peço mais opinião, mas tem que ser por ordem. LRD, por favor. Olha, Lara, eu, por um lado, sou a favor do ban IP, só que tem uma questão. Porque eu jogava em uma outra conta, uns dois anos atrás, pra não lembrar direito. E, enfim, fui hackeado por amigos... Assim, pessoal da minha cidade, colegas de classe. E na minha cidade, eu não sei por que, na época, eu registrei no suporte e foi dado como se tivesse sido uma troca do mesmo IP, de conta minha pra outra conta minha. Como se eu estivesse tentando dar um golpe no suporte. Só que, enfim, não aconteceu. Uma questão, Lara... Love, a sua opinião. Gente, eu já falei, eu vou voltar, só que eu preciso ouvir a opinião de cada um. Olha, seria perfeito, por exemplo, você logou, tal, deu ban, deleta todas as contas. Mas o principal disso seria, você pegar e foi por hacker? Beleza, apaga, cria a regra de novo, apaga todos os itens e reduz o level do cara. Pronto. Quero ver se, quantas vezes ele vai querer usar hacker depois. Só alterar a regra. Você acha que o cara mesmo, perdendo todos os itens que ele tem, perdendo todo o gold que ele tem, e sendo reduzido aí, 100 e 200 level dele, ele vai querer mesmo usar hacker? Mas, pode usar hacker no level 1. Mas, se pegar sua conta principal, level 300, tirar todos os seus itens, todo o seu gold e reduzir level. Você acha mesmo, uma ou duas, você vai parar de jogar e vai dar um alívio pra gente, porque hacker não tem... Aqui no Sephira tem 5, 6, um grupo, que eles não tem conta principal, cara. A função dos caras é só jogar de hacker 24 horas. Então, os caras vão trabalhar em quê? Gente, eu não acredito que um cara fique só nisso. Algum interesse no jogo, ele tem. Pior que fica, eu já não perigo lá. Tem esse grupo que eu tô te falando, que eles tentaram servidor. Tenta servidor, tenta não consegue. Aí, tomaram ban nas contas principais. Aí, a intenção do cara, a diversão do cara, é só pular na guerra. É só tentar ban... Tem dois ou três que a função dos caras, hoje em dia, é tentar infiltrar e dar ban. Eles fazem HC, hardcore, botam set, arma alguma coisa, só pra dar ban. A função dos caras, hoje em dia, é só prejudicar. Isso mesmo, Lara. O Sephira, eu conheço bem. Tem um grupo, sim, e eu conheço. Tem que ter alguma coisa pra upar esse share, porque share level 1 não mata Johnny Hitch. Eles têm que ter gold, tem que ter ideal pra criar HC. Ninguém sai dando isso pros caras. Mas, pois, é, e você barata no jogo, é coisa de dentro pra cá. Pra onde cada vez, né? É possível. Isso é muito fácil no jogo, hoje tem muita coisa. Hoje, ideal, nem um bi é, velho. Todo mundo, não é possível, né? Velho, mas se você vai lá, apaga uma vez, apaga duas, apaga três, uma hora acaba. Nada é infinito no jogo. Acredite. O pessoal que dubou, eu sei de nego aí que vendeu 30 mil reais, mas acabou. Pegaram, baniram, eu dei umas contas do cara pro suporte. Acaba. Uma hora, velho, você começa a banir, 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 banir. Ele some, velho. Por quê? Você acha que o cara mesmo vai ficar toda semana, toda semana. Você vai lá, banir. Aí ele cria outra. Você banir. Ele cria outra. Você banir de novo. Você acha mesmo que uma hora o cara não vai cansar? Uma coisa, por que que, em Gozin, o Sky falou, as guerras tinham que ser pleno domingo quando os gêmeos estão off? Não, a guerra a gente bateu 50 minutos. Na velha questão, a Lara não deu uma coisa. Ela falou que se recrutar vai ser banida. O que que a gente faz? A gente recruta desespero, caiu, vai quatro e para cada cidade. Aí fica nessa. Fica que nem coisa de bebê, velho. Pois é, Lov. A comparação do bebê, velho, foi idiota. Eu concordo com você. Eu concordo com você. O maior problema que manda no jogo é o hack. O GM tá no on. Isso muda tudo. E os horários das guerras, tudo, os GMs estão off. Então só tem o espião. Se caso mudasse esse horário, seria uma boa ideia, entendeu? E a comunidade... Gente, mas isso de mudar o horário e data de guerra. Eu acredito que a maioria trabalhe, estude durante a semana e que as guerras de final de semana não vai fazer muita diferença. Eu vou colocar uma guerra onde? Segunda-feira, nove horas da manhã. Quem vai participar? Não, eu sei. Comara, em relação a isso você não podia fazer rapidinho em logo. Em relação a isso você não podia fazer uma enquete no site para chamar, modera mais moderadores para ajudar vocês. Fazer uma, não sei, recepção de vocês. De uma enquete bem... Um cara que tem um histórico muito limpo, um cara que joga há muitos anos. Sei lá, alguma coisa do tipo para ajudar vocês. É que esse moderador que, dois ou três, não consegue suprir os três servidores. Gente, foi a mesma coisa que eu falei no talk passado. Ser moderador não é uma coisa simples. O cara tem que gostar, tem que ser presente no fórum. E o pessoal que eu vejo presente no fórum, eu sei o histórico deles. Eu concordo com você em relação ao que você falou, mas no fórum, qualquer jogador que tenha uma dúvida muito específica, ele consegue procurar no Google alguma solução, não desmerecendo o fórum. O fórum tem que ser usado. Eu mesmo uso muito o fórum, mas só que tipo, a gente precisa, não sei se é a opinião de todo mundo, mas pelo menos a mim e de mais outras pessoas, a gente quer pessoa em game. A gente não quer muito um raro lá no fórum ajudando totalmente 100% no fórum. Ele poderia se dedicar 10% de ajudar no fórum e ficar 90% em game, olhando só nesses horários específicos. Guerra de torre, guerra de cidade, quando mata a Kefra, quando vai matar os boss. Fica fiscalizando esse tipo de coisa. Gente, pessoal, para monitorar isso, tem que ser no mínimo de confiança, entendeu? Não vou colocar qualquer um para dar podre para qualquer um, para ficar monitorando o jogo, ver as guerras e tudo. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. São pessoas que têm que ir ganhando a confiança, vai vendo como funciona, se tem interesse em ajudar a comunidade, não interesse pessoal. Tem alguns espiões, sim, mas as pessoas... Não tem como a pessoa ficar 24 horas. Às vezes acontece alguma coisa, algum acidente, alguma coisa, ela não vai ficar lá. Sempre que pode, mas porque não está ganhando nada, está simplesmente ajudando a comunidade de graça. Que tem espião, tem. Eu falo, tem fim espião. Só que é aquilo, GM de final de semana, GM tem vida também. Eu trabalho, de final de semana eu vou ter minha folga, lógico. Não dá para ficar 24 horas. O que a gente faz é olhar os logs, ver as denúncias, tudo bonitinho. Mas tem esses espiões, só que é aquilo. Eu não vou colocar qualquer um como espião, tem que ser uma pessoa de confiança. Não vou... Caiu o mesmo critério da guilda, né? Vocês colocariam qualquer um na guilda? Hoje não, porque hoje não tem como colocar, porque está difícil. A questão disso está difícil. Gente, então, eu vou verificar essa questão, se pode entrar, como é que vai fazer, fazer enquete bonitinho, ver se todo mundo concorda sobre o Banho IP, se está tudo certo, se realmente vai entrar. E vai ter o... Vai entrar um item por mês, com preço especial, vai ser por enquete, vocês vão falar quais itens vocês querem que entrem na loja com promoção, e os itens novos vocês querem que coloquem também. Vai começar a enquete a partir de março, começam as enquetes para itens novos da loja, e maio começa o item The Best, que foi a sugestão, que vai ser um item com uma promoção. E outra coisa, eu já falei, né, em março vai ter um evento para a personagem iniciante. Lara... Pode falar. Só uma coisa, o pessoal está perguntando aqui, e quanto ao pessoal que upa o HC, aí os cara invadem o grupo, puxa o cara, praticamente com um hacker, e vão lá, invadem o grupo e matam o cara. O que vai ser feito sobre isso? Eu conheço aí 20, 30 nego por semana, e nem auto-on o cara ficou. E mais outra coisa, zona PVP na água, às vezes você está upando, o pessoal está lá, quando vê, pula um hacker, e mata o grupo todo. Tá, e pula um hacker, e além de pular, travam um hacker, travam na sala 1, e só vacalha o dobro XP. Quando tem dobro XP, vocês reparam bem, porque ele tem uns caras que vacalham, igualzinho o Sky falou, só tem cara nele, tem que parar de vacalhar. Gente, a questão da água já foi enviada para a ABS várias sugestões, e ainda não teve retorno, infelizmente, coisa de alteração do jogo, alguém me depende do retorno da desenvolvedora, não tem como eu falar, eu vou alterar o sistema, sendo que eles ainda não retornaram, já foi tudo enviado, estou aguardando. É, outra coisa, evento, que é o tópico, né, do edital, certo? É, mais ou menos. Hoje o pessoal, no jogo, se você dá uma olhada em todos os servers, se beleza, vocês estão fazendo um eventinho para mortal começar, tal, sei lá, não seria muito mais lógico fazer um evento, ou deixar o pessoal criar um evento, ser votado o evento, o pessoal que eles acham melhor, por exemplo, no jogo hoje falta, no Malash em si, falta PL, falta PO, falta refinação, porque todo mundo tem o 7 Celestial mais 13, com a luva e imunidade, a luva e imunidade fica uma coisa inútil, o pessoal às vezes quer fazer uma luva magia, e não tem refinação no jogo, nem mais 0, nem mais 9, nem qualquer refinação. Então, isso de entrar uma enquete para evento, pode até acontecer, só que tem que ter um pouco de noção, né, pessoal, já, já fizemos uma coisa menor, tipo, ER, e o pessoal manda, ah, e o prêmio é o item Celestial mais 15 e um... Mas o ER, ele... Não, eu tô falando assim, eu vou... Não, deixa eu concluir, vai abrir a enquete para fazer o evento, ao invés do cara pensar, vou criar um evento legal, tá, vou dar minha sugestão, não, tipo, cria uns eventos, ah, porque aí eu ganho 300 coisas de não sei o que é isso, leva na zoeira, e aí como é que vai levar a sério isso, sabe, como é que você vai levar para frente? Se o pessoal falar, não, levar a sério, sugerir evento, de boa, tudo bem, agora se for para ficar na zoeira que nem era antigamente com as sugestões de ER, não tem como levar para frente. Uma coisa aqui, pessoal, olha, ô Lara, sobre os eventos, eu acho uma coisa errada da... Na questão, porque evento relâmpago, ele é com horário marcado, beleza? Só que aqueles eventos semanais com horário marcado, com premiação, até que, assim, pode ser boa, pode, só que isso prejudica a economia do jogo, por exemplo, agora como o o blog estava falando aí, o pessoal também, está faltando PL e PO no jogo, era um evento, Gente, eu acabei de falar que vai entrar um evento com itens para iniciantes, Sete Imortal, item de refinação entra como item de iniciante, vai entrar agora em março evento de troca? É, eu posso dar uma sugestão em relação a hack, por exemplo, o hack eu sei que é um problema que existe há bastante tempo, e uma coisa que vocês poderiam sugerir ao ver com a própria RAMsoft, é somente bloquear uma coisa, o movie, só isso, se vocês conseguissem bloquear o movie, tudo bem, eu sei que tem only hit, tem um monte de coisa, junto de hack, tudo bem, mas se conseguisse bloquear só o movie, mais nada, bloquear o ponto de, tipo, só pode dar um personagem, um servidor, só vai responder aquele movie e deixar dar aquele movie, se for do IPX, dá um game, se for um IP, outro qualquer, ele já dá um report direto para vocês, alguma coisa do tipo, porque se bloquear o movie, o cara não pula na guerra, o cara não trava água, o cara não vai estragar o jogo, ele pode ter um hit, pode ter o que for, se ele não conseguir dar o movie, ele não faz mais nada, ele não estraga o jogo com o hack. Em cima do muro, em relação a guerra, em cima do muro, o PVP de Arzan, ou em cima do muro, tem algum bloqueio em relação ao PVP na parte de baixo, se vocês conseguirem ver com a RAMsoft, de bloquear, se isso for muito difícil para a RAMsoft, de fazer a mesma área lá de cima, bloquear só o movie, é simples assim, é só bloquear o movie, não precisa se preocupar em tirar o hack. Gente, essa sugestão já foi enviada, não adianta, ainda não teve retorno, depende da desenvolvedora criar isso. As sugestões são enviadas, agora se não tem retorno, cobrado, semanalmente, e aí? E aí? E aí? Agora se o pessoal não dá retorno, não tem muito. A Ungame não pode fazer alteração no sistema do jogo, não tem como, só a desenvolvedora. Não pode e também não tem acesso, né? Porque não tem os fontes do jogo. O código fica caro, desenvolvedora. Mais uma coisa, Lara, tem uns itens que estão aparecendo agora, que são, não mãe, é que são base 122, e a refinação deles vem de um item base 84, que foi dado no evento, certo? Não sei se você lembra, que foi ganhado por três players, e item base 80, barra 20, certo? E você lembra o nome do evento? Eu não lembro o nome do evento em especial. Eu sei que foi um... É antigo ou é esse? Eu sei que o pessoal conseguiu fazer esses itens, base 122. Muitos desses eventos aí, é recente ou é antigo? Não, 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 o que que aconteceu? Eles conseguiram editar o uso em inglês. Eu quero saber qual é o evento pra ver a premiação, é isso que eu quero saber. Era um evento de cache que você ganha, você escolher, você escolher a arma, foi, faz uns dois anos, você escolher a arma que você queria, base 84 ou 240. O que que eles estão fazendo? Eles estão utilizando o Dumbug, que é jogar a arma celestial pra anciente, por exemplo, cada arma volta uma arma arte diferente, e eles estão cruzando e combinando. O que que vai ser feito? Eu sei de gente que combinou isso, e hoje usa cetro base 122, cetro base 80-20, que era coisa que não tinha antigamente. Move o PH lá, pô, vou lá, é o Sky Destroyer. Então, quem ficar causando, vai ser retirado da sala, pelo chat. Eu acho que tem que ter educação, ficar mandando ofensa pra equipe, fazendo as suas gracinhas, eu acho que a equipe não tá aqui pra isso, né? Nem merece tá aqui, né? Então, eu acho que veio representar a comunidade, não fica causando, né? Fica causando no chat, vai, sabe? Não tenho o que acrescentar, não sei porquê, eu não vou ficar perdendo meu tempo, se eu posso falar com gente que tá interessada em ajudar a comunidade, certo? Eu posso ter uma opinião sobre eventos, sobre eventos, se alguém se puder falar? Pode sim. Então é o seguinte, eu, como já tem muita gente que já jogou já há bastante tempo, o que que eu vejo hoje do id, por exemplo? Antigamente tinha o que? A gente via os jogadores toque, por exemplo, a gente se destacava por ter alguns itens únicos, assim, tipo, ah, ADDs diferentes ou refinações diferentes. Hoje não, hoje tu pega um char ali, HC400, 400, que não é difícil fazer. E, mas é só, tipo, aquele set básico, set de evento, por exemplo, no Sephira tá 50 bi, aí as ABS são todas iguais também, não tem, tipo, mais aquela, tipo assim, um leque de opções pra atuar? Pô, eu acho que deveria entrar, tipo, assim como tá entrando evento pra iniciante, é ótimo, beleza? Mas talvez ali, até na metade do ano, entrar um evento, assim, com novos ADDs, só que eu sei também que buga, tem ADD tipo ataque mágico, que buga lá tanta porcentagem. Mas então, mesclar o ADD, tipo, ah, uma arma lá com 84 magia, mas também que, sei lá, que dê pontos, ou que dê mana, ou que dê HP, alguma coisa assim, porque hoje tá meio monótono o jogo, por exemplo, eu tenho três char ali que tão 400, e o set é tudo igual, é uma coisa monótona, assim, tipo, eu olho pro lado, o cara tá com as mesmas equipes que o meu, pro outro também, tem mais de 300 pessoas com os mesmos equipamentos, entendeu? E antigamente, o que que era o legal do jogo? Tu logava, tu via aquele, pô, aquele cara lá, pô, ele tem uma arma lá, que é tal ADD, que deu no evento, só três, quatro pessoas conseguiram. Eu sei que isso, o Dupe acabou com essa, por exemplo, com essa exclusividade, mas então acho que agora, como não tem como mais reverter o Dupe, deveria ter adicionais diferentes, assim, pra destacar alguns jogadores no jogo, entendeu? Senão fica uma coisa meio monótona, não tem muita motivação de tu jogar, entendeu? Então, o problema de ter novos adicionais, se a HBS não libera, não faz a criação dessas, desses novos adicionais, aí a equipe, pra tentar renovar o jogo, faz na mão. Só que aquela coisa, gente, não tem o acesso aos arquivos, vai fazer um adicional que vai bugar, se bugar, vai ser responsabilidade da equipe. Então, por isso que evita, se a HBS não liberar, se eles não criarem, falarem assim, ó, pode colocar com esses adicionais, a equipe evita o máximo, porque já teve alguns problemas, foi tentar renovar, fazer adicionais legais e não dá, entendeu? Porque se bugar, vai ser pior, não adianta eu te dar uma arma legal no evento, falar, ah, gente, ó, tô renovando o jogo, e lá na frente bugar, não adianta. É enviado sugestão direta, ó, tem como renovar tudo, a gente tá enviando sugestões pra trás dos novos, tal, agora se vai ter retorno, já não sei, né? Ô, Lara, em relação ao 7 mais 14, mais 15, vocês estão vendo ainda se vai ser... Sim, se vai ser removido, a gente tá negociando com a desenvolvedora. Tá, e uma pergunta... O problema, Lara, então o problema tá com... Mas vai entrar em cash também, gente, calma. Não, 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 mas é que, complementando isso, é uma pergunta. Iasamuhá acima de mais 11. Por que que eu tô falando isso? Porque você vai criar um amuhá, já é difícil, você vai deixar essa amuhá mais nobre, já é muito mais difícil. Você vai deixar ela mais 10, ela quebra. Você vai passar adicional, ela também quebra. Você vai deixar mais 11, ela quebra. Pra mais 12, em diante, não quebra. Mas, um jogador que consiga ter duas amuhá mais 12, não é mentira, Lara. É alguma coisa errada que o cara fez pra conseguir. Ele dupou, dupou, dupou várias e conseguiu passar. Porque eu já fui num servidor próprio, dar o coreano de teste, pra ver funcionalidades do lead. Você, pra passar um amuhá mais 10, é muito difícil. E como é que existe essa explosão de amuhá mais 15 no jogo? Mais 11, então, nem se fala. Como é que o cara deixou o amuhá mais 11? Mais 15, eu até daria uma chance, que isso é possível. Mas, mais 11, Lara, é impossível. O cara ter quatro. O cara ter duas, seu dono, um cara que tem bastante danos de Luigi, consegue ter duas, vai. Mas, o cara ter várias amuhá, é difícil. Desculpa, mas eu acho impossível. Então, isso pode ser negociado. Vamos, primeiro, tentar ver a questão de se deixar e se liberarem. A gente conversa sobre as amuhás, coloca em enquete também, se todo mundo aceitar. Tudo bonitinho, pode ser negociado. É aquilo, quando começaram a refinar as amuhás, tudo, foi conversado com a HBS. A HBS falou que o sistema do jogo permitiu que tava tudo certo. Assim que começou o pessoal a refinar as amuhás. Eles falaram que não era ilegal e que a equipe não podia punir. Mas, se realmente vai remover os itens celestiais, tudo, se realmente for aceito, e a comunidade aceitar também essa questão, depois podemos negociar as amuhás. Mas, é uma questão de todo mundo aceitar. Todo mundo não, pelo menos na grande maioria. É que hoje é assim, o águia final. O pessoal tem até que ter conseguido refinar essa amuhás, entre aspas, legalmente. Ele pegou várias e alguma ele conseguiu passar pra mais dez, pra mais onze. Mas a gente pergunta, como ele conseguiu esse monte de amuhás? Foi por algum meio ilegal que ele conseguiu, de dupe. Então, já partiu de erro. Essa amuhás correta, refinada, que ele gravou e bateu o SS. É isso que eu quero dizer. Ele já veio de um erro de dupe, refinada, e falou, ah não, a minha amuhás é legal. Eu refinei ela, tenho vídeo gravando. Tá bom, mas você dupou um monte pra fazer isso. Então, você acha que isso é certo? Então, mas aí cai na mesma questão dos itens celestiais. Sendo removido, se o cara realmente refinou de jeito legal, né? Não refinou criando um monte e tudo. Porque isso dá pra puxar no log, bonitinho. Se realmente entrar, a equipe vai ter que analisar uma forma de compensar essas pessoas. Porque concorda que se o cara realmente conseguiu por esforço próprio, não é justo. Vai ser removido e ele não vai receber nada nisso. Tipo, ele simplesmente vai perder o item. Agora que fez besteira, ó, tem que dançar mesmo. É, eu mesmo tenho quatro amuhás, mais sete, que eu tive que me matar, fazer quatro celestiais, mais, leva duzentos. Fiz quatro amuhás, eu não consegui até hoje passar de mais sete. Só que você entender a dificuldade que é. Eu sei que tem jogadores que tem mais dinheiro, compra mais cash, mas eu não consegui passar nenhuma mais do que mais sete. Eu consegui uma vez uma mais oito, quando fui tentar mais nove, voltou mais zero. É isso que eu quero dizer, é uma dificuldade muito grande. Amuhá é pra ser um item supremo. Tipo, uau, o cara tem uma amuhá mais onze, ele é muito forte. Exatamente. Gente, então, eu espero que no próximo talk eu consiga dar um retorno já sobre os itens celestiais. E depois vamos conversar sobre a amuhá. Eu agradeço a participação de todos. E é isso. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.